Sol de Verão O seu corpo por inteiro Do jeito maneiro Vou correr minhas mãos Vou ser doce na minha vida Minha preferida Coisa igual não há Quero te amar sorrindo Quero ser bem-vinda A hora que eu chegar Quero te amar sorrindo Quero ser bem-vinda A hora que eu chegar Sol de Verão Bate no meu coração Nós dois no mar Isso é muita emoção Sol de Verão Bate no meu coração Nós dois no mar Isso é muita emoção Deus é como é linda a noite Toda estrelada Feita pra nós dois O seu corpo por inteiro Do jeito maneiro Vou correr minhas mãos Vou ser doce na minha vida Minha preferida Coisa igual não há Quero te amar sorrindo Quero ser bem-vinda A hora que eu chegar Quero te amar sorrindo Quero ser bem-vinda A hora que eu chegar Sol de Verão Sol de Verão Bate no meu coração Nós dois no mar Isso é muita emoção Sol de Verão Bate no meu coração Nós dois no mar Isso é muita emoção Sol de Verão Sol de Verão Bate no meu coração Nós dois no mar Isso é muita emoção Sol de Verão Bate no meu coração Nós dois no mar Isso é muita emoção Sol de Verão Bate no meu coração